Boas pessoal, neste vídeo tutorial vou explicar como pegar num personagem e animá-lo e depois transferir para o Unity. O programa que vou usar é o DAS3D, que é livre, tem uma versão livre, o link é este, fazem aqui, clicam aqui na página inicial, têm que se inscrever, ter o nome e isso tudo, depois fazem o download, o download ele usa, podem depois fazer o download do EXE ou ele tem um programa que faz o download, depois têm que ver como é que isso é, e o programa é enorme, demora um bocado a fazer o download do programa, com vários programas lá dentro e cenas assim, então o software é este, o DAS3D, eu não sei se tenho a última versão, estou a usar, eu acho que já existe uma nova, o que eu estou a usar é este, o DAS Studio 4.6, 64 bits. Vou abrir. Por defeito aparece aqui este personagem, eu tenho a impressão que a janela que estou a ver existe de várias maneiras, se calhar aqui a edite, preferências de ver esta janela. Eu acho que está tudo tal e qual como vem do DAS 3D. Então quando a gente abre, a primeira coisa que aparece é este personagem. Vamos apagá-lo, clique aqui, está à esquerda do rato, delete com o teclado, vou aqui, figuras, e vou clicar em, ele tem básico mal ou fé mal, básico mal, e aqui está a figura, agora vamos pescar aqui roupas, isto tem aqui várias coisas, vou pastar aqui, eu tenho aqui por exemplo, botas.dsf e tenho .duf, isto é uma versão antiga, não dá, tem que ser o .dsf, mas não sei porquê, como eu fiz o download do software novo e ficaram as coisas do antigo, por isso tenho tudo em duplicado. Mas as coisas do antigo não funcionam, tem que ser assim. Então clico aqui, se eu clicar aqui não cliquei nada, o botão esquerdo do rato, se clicar no player, está selecionado. Vê-se aqui estes, estes tracinhos, então agora clique nas botas, e apareceu ali as botas. Aqui em licença. Tenho aqui o player e as botas. Vou, outra vez aqui, vou buscar umas calças. Punt.dsf, acrescentou as calças. Mais abaixo, rodinha do rato. Vou buscar este casaco. Agora, cabelo. Air. Clico aqui, também tem que ser .dsf. Pronto, já está aqui vestido com botas, é o que o DAS traz. Ele agora até traz aqui umas vestimentas novas, e isso tudo. Mas eu não vou usar. E um player novo. Mas é este, o Genesis, que eu estou a usar. Agora, vou aqui, clico no player. Estão esquerdo do rato, está aqui em nada. Clico aqui, está selecionado. Vou a parâmetros, e vou clicar aqui em actor. Em actor, só puxar aqui um bocadito isto. Isto não é preciso estar assim. Em actor, vou aqui, clicar basic style. Se eu fizer assim, quase que fica até BB. Vou meter tudo no máximo. Se eu clicar assim, aqui neste botão, aproximo. Se eu afastar com a rodinha do rato. Ou se eu quiser rodar, aqui o player, é assim. Se eu quiser, aqui estes botões, ando para o lado e para o outro. Eu não sei se vocês estão igual. Tenho a impressão que não vão ver esta janela aqui. que eu faço animações render e isso. Meti esta janela. Mas é a mesma coisa. E se eu tiver, se eu clicar aqui, se clicar assim, ele aproxima, ficar aqui centrado. Se eu estiver mesmo longe disto, ele está selecionado, eu clico aqui e ele aparece aqui assim. Rodinha do rato, para andar, para rodar. Rodinha do rato para a frente e para trás. Se eu quiser, aqui neste botão. Espero que isto esteja a ser visto, a seta do rato, na gravação com o Camtasia. Pronto, então, tal é uma criança. Depois, tem aqui, se quiserem, magrinho. Eu vou, aqui na brincadeira, meter assim. Gordo, mais gordo. E forte. Ainda mais forte. Ainda mais gordo. Só que isto é bem exagerado. Grande a Bush Walker. Pronto. Eu podia fazer aqui umas animações. Se calhar vou fazer. É melhor assim. Então, clico aqui em Window, Paints, Tabs e clico em Timeline. Em Timeline, a gente, põe isto daqui assim. A gente tem aqui, 31 frames por defeito. Eu clico. Como ainda não fiz nenhuma animação, o boneco não se mexe. Vou meter aqui, 300 frames. Escrevo 300. Entra. E ele, agora, se eu clicar, demora mais tempo. Passa aqui pelas 100 frames, 200 até às 300. Stop. Com o boneco assim, eu clico aqui. Ele está na frame zero. Eu puxo mesmo assim, o botão esquerdo para ali. Clico aqui no coiso, no boneco. Vou aqui a posse control. Puxar isto assim. Não é preciso tanto. Puxo aqui tudo para cima, com a rodinha. A rodinha vai para baixo, para cima. Aqui, eu posso meter os braços para trás, para a frente. Depois, ao fazer isto, ele mexe o braço esquerdo e direito. Mais ou menos assim. Depois, tenho aqui o down. Baixo aos braços. Como ele é bem da gordo. Se eu quiser, para a frente. Para trás. Aqui tem mais estas cenas para cima. Abrir as pernas. Aqui só estão a abrir a perna esquerda. Control C. Aqui é as duas. Fica mais ou menos assim. Aqui. Aranda cu que o gajo tem aqui. Utilizar bem. Pois. Foda. Agora tenho aqui, o, puxar a barriga para cima. Aqui para a frente, aqui também a mesma coisa, mas ali a roupa, isto o boneco computável é da exagerada roupa, não acompanha lá muito bem. Depois cá mais em baixo, vou rodar, e assim, para os lados. Isto é o normal do, estou a explicar mais ou menos o normal, mas é melhor ir gravar, o que é que eu vou fazer aqui. Mas quanto é que ele vai dizer adeus? Então clico aqui em nada, clico no boneco, vou aqui a Tool Settings, se não tiverem aqui para ver, a Deep Panel, deve estar aqui o Tool Settings, que é este, e ele acrescenta aqui. Então vou a Tool Settings, clique aqui assim, Active Posse, clique aqui. Clique aqui para rodar, se eu vou mexer na mão, vou fazer, vou clicar neste botão, On, agora clique aqui assim, aqui. E vou clicar Tuggle Pins, reparem que aqui, este cubo que está aqui, estes tracinhos brancos vão ficar vermelhos. Quero dizer que esta peça aqui ficou presa. E eu vou pegar aqui na mão, clique na mão, isto está On, não se esqueçam que isto tem que estar On, agora vou puxar para cima. Ela não fica bem presa, só fica presa, Ctrl Z, para voltar atrás, se eu prender também aqui o ombro, clique aqui, mete também uns pins. Agora clique na mão, puxo para cima, assim já não mexe. Mas eu vou clicar Ctrl Z, está na posição inicial. Agora clicar em Sense, clique no boneco, que ele começa em Genesis, ele tem isto tudo aberto, mas eu posso fechar, ou isso. Clico no botão direito do rato, select, select Children. Então, vou clicar aqui, que é a posição inicial, vou para o fim, clico mais, e agora tipo, eu clico assim, agora clico mais aqui. Eu vi mais ou menos o tempo para levantar o braço e dizer adeus, agora clico, meto mais uma marcação aqui. Depois de estar marcado ali, deixo estar, clique aqui na mão. E vou levantar a mão assim, para cima, mais ou menos, clique aqui. Também posso clicar assim, clique, por exemplo, clique aqui, isto tem estas partes assim. Geralmente é ombro, aqui o músculo do braço, aqui o braço, ok, e a mão. Eu posso clicar aqui, depois ir a parâmetros, e mexer aqui assim, que ele roda. Ou vai para a frente e para trás, ou vai para baixo e para cima. Ele já não dá mais, chegou ali e parou. Mas também dá para fazer outras coisas. Aqui a mesma coisa. Ele roda, vai rodar um bocadinho, para a frente e para trás. Este aqui não dá, porque não tem ação. Mas eu vou clicar, agora, estando aqui, mesmo com este coisa, clique aqui assim, puxar um bocadinho para cima. Eu posso puxar para cima, posso rodar aqui e apanho aqui, puxar para a frente. Mais para cima. Mais. Pronto, já está, fica assim. Agora, se eu meter aqui, agora clique play, eu levanto o braço. E depois, durante este caminho todo, vai voltar à mesma posição inicial, que eu marquei aqui uma cruz. Uma hora vai dar tempo. Então, ele faz assim. Agora, de estar aqui, clique assim. Clique em parâmetro, general. Vou fazer assim. Assim. Ele convinha ter ali o braço fixo. Esta posição, por exemplo. Agora, eu meto aqui o marcador, clique aqui para andar por chaves. E vou gravar esta posição, que ele tem o braço a levantar. Descense. Genesys. Clico. O botão direito do rato. Select. Select children. E vou marcar... Um bocadinho aqui à frente. É melhor assim. Ele fica a fazer... Espera aí. Mais ou menos. Até aqui, eu sei. Então, select children. Eu vou gravar esta posição de animação, como está aqui, para aqui. Edit. Figure. Mermorize. Figure posse. Agora, deixando estar ali. Edit. Figure. Restore. Figure posse. Eu vou dizer como fiz. Edit. Não. Desculpem. Não podia ser assim. Eu tenho que gravar esta posição. Então, faço aqui. Edit. E vou apagar as outras todas. Andando. Apago esta. Ando para esta chave. Apago esta. Ando para esta chave. Apago esta. Ando para esta chave. Agora, de volta é esta. Aqui é que vou gravar esta posição. Edit. Figure. Figure. Mermorize. Figure posse. Não se esqueçam. Tudo do Genesys está selecionado. Agora é que ando até ao 100. E quero que fique com a mesma posição ali. Edit. Figure. Não é. Memorize. Agora é. Restore. Figure posse. Ele. Daqui até aqui. Mas como eu estive a mexer ali na mão. Ele mexeu um bocadinho. Por exemplo, se eu clicar aqui. Mas eu posso apagar as animações. Quero ver. Elas. Ando aparecer ali. Onde foram gravadas. Engrame aqui em qualquer coisa. Ah. Está aqui. Não. Porque mexi agora. Ela devia ficar presa ali. Pois ficou. 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 Então agora aqui. Posso ligar só na mão. Parâmetros. E faço. Para o lado. Ando um bocadinho. Para o outro. Ando um bocadinho. Para o lado. Ando um bocadinho. Para o outro. Ando um bocadinho. Para o lado. Ando um bocadinho. Para o outro. Então, eu levanto o braço e diz adeus. Também posso fazer o seguinte. Cada vez que a gente clica num item, aqui a mão tem, posso controle. E tem tudo o que a mão faz, abrir e fechar. Aqui posso abrir. Aqui, juntar os dedos. Aqui pode ser dedo a dedo. Então, agora nas outras tem que fazer a mesma coisa, porque ele vai voltar à mesma posição. Mas às vezes ele, se eu meter assim... Ele, como é a última... Aqui, eu não gravei isto com os children todos selecionados. Aquele dedo vai permanecer tal e igual até aqui. Este dedo aqui. O que é que eu ia dizer? Também posso fazer, tipo, aqui assim. Por exemplo, se eu clicar na cabeça, ele não tem nada marcado. Só tem aqui. Mas aqui não. Posso fazer assim. Clico na cabeça. Também posso controle. Agora apareceu aqui outras. Vamos fazer aqui. Add. Aqui, todas as posses da cabeça. Como ela está selecionada. Posso fazer assim. Mold. Mold smile. Smile open. Open. Então, o gajo daqui até aqui vai abrir a boca até fechar ali. Aqui posso fechar. Um bocadito, tipo de álcool. Isto agora depende daquilo que quiserem fazer. Aqui também. Aqui também. Os olhos também podem clicar aqui neste botão. Os olhos também posso clicar em Ice. Ice Closet. Fechei mesmo. Aqui também fazer aqui uma coisa. Isto é tudo alcalhas. Aqui. Up, down. Slide. Também podemos fazer com que ele fique zangado. Pronto. Andava um choque. Pronto. É assim que se faz as animações. Depois também podem fazer, tipo... Dar um pontapé. Agora tenho que ir aqui. Seleciono o player. Tose. Volto outra vez. Ele está universal. Active Pause. Aqui ele dá, tipo um... Puxar. Ctrl Z. Convém, por exemplo, aqui... Meter um pin. E agora, ali está preso, então, posso puxar Ctrl Z. Este pé... Este pé também leva um pin para não fugir. Quando eu arrasto este... Então, a animação está assim. Aqui o braço. Temos já para baixo. Temos já para baixo. Parâmetros. Era este. Aqui. Tõe um sangar. Vamos lá ver o que é que saiu daqui. Vem tudo a mexer aqui. Os olhidos. O que é que mexa aqui? Prontos. Clicar aqui, universal. Cliquei nada. Ah, agora vou desligar a animação. Timeline. Stop. Eu só vejo aqui as chaves se clicar no player. E depois também inserta as zonas. Aqui a cabeça tinha boé. Gravar aqui a cena. File. Save us. Acabar com o nome de. Put. Agora, vamos abrir aqui o NITI. Pronto. Abrir o NITI em modelos. Vou meter. Criar. Folder. Personagens. Create. Folder. Put. Então, com o Daz aberto, já tem a animação, vamos a File, Export, Modelos, Personagens, Puto. Vamos gravar aqui, Puto. Ficamos aqui, em Custom, tem a opção de Unity, aqui o Daz Studio. Agora chama-se Daz 3Ds, olha, pois é, tenho aqui o Daz Studio. Show Eventual, ele tem que ter isto. Animation, incluindo as transformações, que a gente, aqui o corpo, todo o gordo e isso, e o Morph, que é esta cena toda gorda e isso, tem as animações e vai as texturas e tudo. Já está a importar aqui um modelo, eu tinha aqui outro. Isso. É a importância. É, por favor. É a importância. É a importância dessa gordura. É importante. Claro. É importante, eu sei... Estou bem. É a importância a gente. É boa. Amém. Essahaitância está me pergunta. Eu tinha aqui este player, vou apagá-lo, ou então fazer assim, então está aqui o chaval, as peças todas, e tem esta animação, que é a Grande Bushwalker. Aí está o chaval. Estas texturas, agora de feito, de facto, ele criou aqui, Materials, depois também podem mudar. Está por default o Standard, o Put fica mesmo. Lá vai, clicar aqui no Take, clicar Play. Eu não sei é se ele faz a animação do rosto, não faz o falar. Não sei porquê, o abrir a boca, isso tudo, tem que ser assim. E as texturas não é tão bem como lá no outro. Não sei se depois aqui tem que ser ajustado ou para isto, o cabelo. Mas é o melhor possível. Então vou clicar aqui no Put e arrastá-lo para aqui. Esta cena está enorme. Não se esqueçam que tem que estar pivô e local. Agora clico aqui na escala. Vou rodá-lo. Agora não me lembro se ele vai, se eu clicar, acho que vai dar a animação logo ao inicio. mesmo se ele vai ligar o play, não, não. Isto não está dito mais. Agora, o que acontece aqui é, a ver se eu me lembro. Nós, por defeito, ele está em genérico. Existe aqui várias maneiras. Legalice, genérico, humanoide. Eu vou usar aqui o genérico. Clicar Play. Não sei bem qual é a diferença entre os e outros. Porque alguns é para fazer animações para o player que a gente está a jogar. Clica de botão direito e ele vira para a esquerda. E há outras animações que é tipo um personagem. Não tem nada a ver com o nosso player. Agora, aqui temos as animações. Ou aqui, onde é que está o puto? Está aqui. Desanimações. Vou clicar aqui, animation. Vou tirar isto mais para baixo. Então, ele tem aqui a animação. Nós, se quisermos, podemos fazer cortes nas animações e acrescentar aqui. Por exemplo, esta animação vai se chamar aqui. Puto 1. Clico Enter. Está aqui. Que é a animação principal. Até vou meter tipo, ela começa em 0 e acaba em 1. Já está. Clicar Apply. Agora, vou clicar aqui. E vou meter puto 2. Puto 2. Entra. Esta animação vai começar... Vai começar em 0. E terminar... Terminar aqui. Depois de dizer adeus. Assim. Apply. Então, puxo isto para aqui. E agora, Apply. Acrescente a mais uma animação. Estou a usar esta animação inteira que a gente gravou no Daz. Só estou a fazer pequenos cortes. Mais uma. Puto 2. 3. Enter. Então, esta vai começar... Começa aqui. Faz conta. E vai acabar... Assim. Apply. Pronto. Então, já temos aqui. Esta é a animação principal. Se eu clicar Play. Ela começa em 0 e acaba em 1. Está ali. Não faz nada. Animação 2. Clica em Play. Só diz adeus. Mas isto nada está como deve ser. Ele deve... As animações devem... Acabar onde começaram. Normal, não é? E a 3. Fica assim. Faz conta que bate ali o P. É... Prontos. Agora, tenho aqui dois... Dois cubos. Vou meter... Está aqui o Player. Vou clicar aqui em cima. Vou clicar aqui. Top. Para ficar em janela 2D. Vou meter... Vou meter aqui já umas cores. Texturas. Cores. Verde. Puxo para ali. E vermelho. Então, clico aqui no... Ah! Já está. Cliquei mesmo na cena certa. Onde é que está? Scoop 2. Vou meter aqui. Clicar aqui. Clicar assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Agora este. Clicar assim. Top. Vai para o mesmo sítio. Clicar. Escalar. Para ficar... A tapar o outro. Que lá está dentro. Está bem tapado. Posso baixá-lo mais um bocadito. Assim. Então, o 1... O 1... O 1... Tem este script. Anime. Aparece. Imagina... Ele não se deve chamar assim. Deve chamar-se com outro nome. O melhor nome é tipo... Como é que eu hei de fazer? Anime. Anime. Botão. Desaparece. Copy. Então, ele tem aqui que... Este... 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 Este cubo verde. Que tem este script. Depois de eu clicar. O valor que eu meter aqui. Meti 10 segundos. Depois de eu clicar. Ele... Desaparece. Depois de eu clicar. É destruído. O... O próprio botão vermelho. Agora... Só tenho que... Clicar... File. Save. Anime. Botão. Desaparece. Já copiei aqui este nome. Para ficar certo. Tem que ter aqui. O script tem que ter o mesmo nome. Do... Do public class. Então... Eu vou... Clicar... Play. Também. Só mais uma coisa. Pouco o cabelo também. Por causa de... Eu vou clicar aqui. Ele está a dar erro. Por causa de uma coisa. Que é... Também tem que ter este script. Que eu já tinha criado aqui. Scripts. Não está aí. Modelos. Testes. Assino. Então... Isto vai para... Put. Então... Vamos aqui à pasta. Onde tem um modelo. Está aqui este script. Eu vou abrir. Vou meter... Onde use down. Vou meter aqui. Putu. Putu animo 1. Não é preciso meter lá dentro. então no script putanim1 ele tem que ir pescar onde é que está o puto target game isto diz função moves down quando eu clicar o moves down ali naquele quadrado verde ele vai pescar o game object que é o puto e vai tocar a animação que eu tinha que o puto 1 era parado eu vou meter puto 2 2 file save então isto vai buscar esta animação puto 2 puto 3 ele não está é aqui puto 2 ele parou ali as animações o que é que se passa aqui eu não estou a ver as animações deve ser porque a gente já vê isso então aqui eu vou meter é melhor meter ali puto 2 para ficar mais organizado sei que este javascript vai puxar ali o puto 2 então clico aqui e vou puxar o puto 2 para aqui este script e target game object tenho que ir buscar aqui puto 2 ah ele não está a gravar porque está aqui esperem lá mas gravou isto então aqui tenho que ir buscar o puto 2 e o objeto é o puto então quando eu clicar aqui ele vai puxar a animação que está aqui puto 2 vai puxar o objeto puto animação puto 2 e mais e vai destruir o próprio cubo verde passado 10 segundos vamos ver animação do adeus agora temos de esperar 10 minutos agora vamos criar aqui outra duplicar edit duplicate e vai buscar abrir isto à mesma o objeto puto e vai buscar a animação puto 3 file save então puxar este quadrado para aqui aquilo deve vou remover aqui isto não pode tenho que remover outras coisas estão aqui em baixo então este vai levar o puto 3 então este vai levar o puto 3 e também vai levar o outro script onde é que estava o outro script que remove o puto 3 o botão desaparece onde é que ele está vai levar a mesma também também 10 segundos depois tem que ordenar isto conforme a animação 10 segundos aqui o puto 3 temos que meter aqui o puto game object só ver aqui uma coisa 3 por exemplo esta animação tem 95 segundos tem mais ou menos 3 segundos e a outra tem também 3 posso meter aqui 4 e aqui 4 então já agora meto aqui isto vai levar um script que eu tenho primeira entidade e primeira entidade já tem o audio source vou buscar aqui mão mão não aberta e vai tocar aqui um som eu tinha aqui no outro vai buscar este som este som está muito baixinho mas dá e aqui este não toca nenhum som mas vai levar já agora é só ir aqui não tem nenhum som esta música aqui está alta audio source clicar play então faz conta que eu tenho aqui um cursor que é uma mãozinha com dente chegava aqui ao pé do personagem e aparece a mão o cubo vermelho o cubo vermelho está lá dentro eu não consigo aceder ele antes de clicar nele tenho que clicar sempre pelo verde então eu clico ele dá esta animação passado 4 segundos desaparece agora posso clicar neste aqui mas não tocou o som não tocou o som consegui clicar lá dentro bem-vindo se calhar tenho que puxar também o som para aqui mas eu acho que não mas vamos lá ver o som está a tocar o som de tem que ser com outro clico pela pessoa descrito mas pronto vou clicar aqui falta a animação agora eu posso clicar não dá nada agora é que deu vou clicar e não quero abrir a animação porque tinha que citar a minha som às vezes tenho que meter isto aqui para baixo se calhar move down move down é por causa disto o som tem um bocadinho eu vou tirar aqui o som 9 o som tem mais do que 4 segundos e ele tem uma pausa logo a início então vou meter aqui 10 era isso acho que é vamos lá ver ok Deus este não tem som este é que tem 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 que ter o alto também não está lá é a última tentativa meter o áudio ao som ao início o som dá sempre isto é um problema tem que ser de outra maneira desce todo o mundo agora vamos experimentar a ver se está o som não dá não sei porque é que não o dispara se ele está lá só se eu meter outro som e vento pronto não interessa fica assim sai o som depois as outras animações eu hei de arranjar uma maneira melhor já está aqui que eu acho que há aqui uma maneira de depois disparar o som experimentar a meter 3D pronto é a última não vai dar todos os dias aqui chegam-te vindas todo o mundo o som é tal Olha como a gente mete o escrito daquilo de quando foi para abrir as portas, mas é estranho. Se calhar é porque é a própria animação, porque é linda. E a última, pronto. Todos os dias, aqui chegam pessoas vindas de todo o mundo. Primeira animação. Passar 4 minutos, destrói o bloco dele. Ele não dá porque a própria animação para aqui. Bom, este deve ser aqui um bote de vídeo. Não sei. Eu devia dar o som. Prontos. File. Save. Tá. Até à próxima pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.